Eu não acreditei quando te vi pela primeira vez Eu me apaixonei e você é tudo que eu sonhei Eu sei que vai embora e meu coração chora O tempo vai passando e eu quero te ver agora Só pra te dizer onde você foi eu vou Deixa eu te provar o quanto vale o meu amor Eu sei que vai embora e meu coração chora O tempo vai passando e eu quero te ver agora Só pra te dizer onde você foi eu vou Deixa eu te provar o quanto vale o meu amor Uma magia que contagia Agora faço parte da sua história Uma menina trapezista Você não sai da minha memória Uma magia que contagia Agora faço parte da sua história Minha menina trapezista Você não sai da minha memória Alô, alô, Fábio Oliveira Banda Boteco de luxo Empurra que é sucesso Eu não acreditei quando te vi pela primeira vez Eu me apaixonei e você é tudo que eu sonhei Eu sei que vai embora e meu coração chora O tempo vai passando e eu quero te ver agora Só pra te dizer onde você foi eu vou Deixa eu te provar o quanto vale o meu amor Eu sei que vai embora e meu coração chora O tempo vai passando e eu quero te ver agora Só pra te dizer onde você foi eu vou Deixa eu te provar o quanto vale o meu amor Indo pra casa embrasadão Tava meio descontrolado Cheguei do trampo cansadão Mas só ficou mesmo enrolado E na volta pra casa encontrei uma novinha Com uma amiga do lado com cara de safadinha Aí eu olhei pra ela Senta batendo vai Quica novinha Senta batendo vai Quica novinha Senta batendo vai Quica novinha Uma visão especial para a banda Senta batendo vai Quica novinha 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 Jutsu da putaria, cola na aldeia do mago Uma sentada muito ninja, só pra tu ficar de casa Jutsu da putaria, cola na aldeia do mago Uma sentada muito ninja, só pra tu ficar de casa Kika, Kika, Kika pro Zutir, rapaz Kika, Kika, Kika pro Zutir, rapaz Kika, Kika, Kika pro Zutir, é o quarto que tá chegando Eu fui invocando minha magia Kika, Kika, Kika pro Zutir, rapaz Kika, Kika, Kika pro Zutir, rapaz Kika, Kika pro Zutir, é o quarto que tá chegando Eu fui invocando minha magia Jutsu da putaria, cola na aldeia do mago Uma sentada muito ninja, só pra tu ficar de casa Jutsu da putaria, cola na aldeia do mago Uma sentada muito ninja, só pra tu ficar de casa Kika, Kika, Kika pro Zutir, rapaz Kika, Kika, Kika pro Zutir, rapaz Kika, Kika, Kika pro Zutir, é o quarto que tá chegando Eu fui invocando minha magia Kika, Kika, Kika pro Zutir, rapaz Kika, Kika, Kika pro Zutir, rapaz Kika, Kika, Kika pro Zutir, é o quarto que tá chegando Eu fui invocando minha magia Jutsu da putaria, cola na aldeia do mago Uma sentada muito ninja, só pra tu ficar de casa Jutsu da putaria, cola na aldeia do mago Uma sentada muito ninja, só pra tu ficar de casa Kika, Kika, Kika pro Zutir, rapaz Kika, Kika, Kika pro Zutir, rapaz Kika, Kika, Kika pro Zutir, é o quarto que tá chegando Eu fui invocando minha magia Kika, Kika, Kika pro Zutir, rapaz Kika, Kika, Kika pro Zutir, rapaz Kika, Kika, Kika pro Zutir, é o quarto que tá chegando Eu fui invocando minha magia Com várias mamães no nube que eu vou levar Só pra viela vai ser papapá Papapá na tcheca dela e vai, vai Perereca vem, vem Perereca vai, vai Perereca Na tcheca dela vai, vai Perereca vem, vem Perereca vai, vai Perereca vem, vem Perereca vai, vai Perereca vem, vem Nesse é o coringa dos paredões Na tcheca dela vai, vai Perereca vem, vem Perereca vai, vai Perereca vem, vem Com várias mamães no nube que eu vou levar Só pra viela vai ser papapá Papapá na tcheca dela e vai, vai Perereca vem, vem Perereca vai, vai Perereca Na tcheca dela vai, vai Perereca vem, vem Perereca vai, vai Perereca vem, vem Perereca vai, vai Perereca vem, vem Perereca vai, vai Perereca Na tcheca dela vai, vai Perereca vem, vem Com várias mamando no bem que eu vou levar essa pra viela Vai ser papapá, papapá na tcheca dela e vai, vai Perereca vem, vem, perereca vai, vai Perereca pá, na tcheca dela, vai, vai Perereca vem, vem, perereca vai, vai Perereca vem, vem, perereca vai, vai Perereca vem, vem Esse é o coringa dos paredões Na tcheca dela vai, vai Perereca vem, vem Perereca vai, vai Perereca vem, vem Perereca vem, vem, perereca vai, vai Perereca vem, vem, perereca vai Joga a raba, jogando a raba no chão Joga a raba, joga a raba, joga a raba, jogando a raba no chão Joga a raba, joga a raba, jogando a raba no chão Alô, alô diz é um barão, homem doé envolvente Vem grandão sem medo Tô chegando com CD pra tocar nos paredões Tô chegando com CD pra tocar nos paredões As novinhas embrazando, jogando a raba no chão As novinhas embrazando, jogando a raba no chão Bota a raba, joga a raba, jogando a raba no chão Joga a raba, joga a raba, jogando a raba no chão E o Instagram da banda é quarto da bregadeira, underline oficial E segue o swing, segue o swing, segue o swing, segue o swing Siga! Saí pro baile pra curtir, pra comer água e namorar Chegando lá eu vi você, estilo Dragon Ball Z Saí pro baile pra curtir, pra comer água e namorar Chegando lá eu vi você, estilo Dragon Ball Z Te chamei pra conversar, você logo olhou pra mim Eu olhei pra você, foi quando te vi que tava de saia jeans Te chamei pra conversar, você logo olhou pra mim Eu olhei pra você, foi quando te vi que tava de saia jeans Te chamei pra você, foi quando te vi que tava de saia jeans Eu olhei pra você, foi quando te vi que tava de saia jeans Eu olhei pra você, foi quando te vi que tava de saia jeans Valeu tu baile pra curtir Pra comer água e namorar Chegando lá eu vi você Estilo Dragon Ball Z Te chamei pra conversar Você logo olhou pra mim Eu olhei pra você Foi quando te vi que tava de saiadinho De sadins, de sadins, de sadins Eu estou apaixonado Eu não vivo sem você Só que não, só que não vai se fuder Vai se fuder, 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 vai se fuder Eu estou apaixonado Eu não vivo sem você Só que não, só que não vai se fuder Vai se fuder, 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 vai se fuder Por isso não quero me apaixonar, porque essa porra só dói Eu estou apaixonado, eu não vivo sem você Só que não Só que não vai se fuder, vai se fuder, vai se fuder, vai se fuder Vai se fuder, vai se fuder, vai se fuder, vai se fuder, vai se fuder Eu estou apaixonado, eu não vivo sem você Só que não, só que não vai se fuder Vai se fuder, vai se fuder Vai se fuder, vai se fuder Eu estou apaixonado, eu não vivo sem você Só que não, só que não vai se fuder Nesse tal de amor dói, nesse tal de amor dói Por isso não quero me apaixonar, porque essa porra só dói Nesse tal de amor dói, nesse tal de amor dói Por isso não quero me apaixonar, porque essa porra só dói Eu estou apaixonado, eu não vivo sem você Só que não, só que não vai se fuder Na frente do paredão, as novinha quer dançar A landa checa no chão, rebolando sem parar Senta, 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 senta Na frente do paredão, senta, senta, senta Na frente do paredão, senta, senta, senta A landa bunda no chão, senta, 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 senta Na frente do paredão, senta, 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 senta A landa bunda no chão, senta, senta, senta Na frente do paredão, senta, 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 senta A landa bunda no chão, senta, 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 senta Na frente do paredão A lusão especial do parceiro DJ Nelson Empurrando tudo Esse é o Coringa dos Paredões Tá pegando a mulher do corno Tá sarrando a mulher do corno Ele nem sonha que tá acontecendo Essa porra com ele de novo Tá pegando a mulher do forno, tá sarrando a mulher do forno Ele nem sonha o que tá acontecendo, essa porra com ele de novo Sarra, sarra, só essa porra não para 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 Sarra, sarra, só essa porra não para